Música Olá, o UFPB Acontece está no ar. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB, a ProGEP, está com inscrições abertas para curso de capacitação voltado para servidores do Campo e de Rio Tinto. Estão abertas até o dia 14 deste mês as inscrições para o curso Sistema Integrado, CIPAC, SIGRH, SIGA-A, que será ofertado no Campo e de Rio Tinto da UFPB. Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas destinadas aos servidores técnico-administrativos e ainda aos docentes da instituição. O curso ocorrerá de 16 a 30 de maio e as aulas serão às terças e quintas-feiras, sempre das 8 da manhã ao meio-dia. Os interessados devem se inscrever na aba Capacitação no SIGRH. O edital completo está disponível no progep.ufpb.br. Patrícia Mesquita para o UFPB Acontece. Estão abertas até o dia 2 de junho as inscrições para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades. O programa está oferecendo quatro bolsas de estudo para alunos da UFPB. No edital está contido todas as informações que ele precisa atender. Primeiro, quanto a ter pelo menos 40% do curso concluído, no mínimo, e no máximo 80%. Porque esse é um objetivo de que ele volte e ainda permaneça um tempo aqui para difundir os conhecimentos que ele adquiriu no exterior. O UFPB Acontece fica por aqui. Até mais!